E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o primeiro vídeo do ano para dizer que depois de muito tempo sem férias, esse ano eu finalmente vou conseguir descansar um pouco. Eu vou aproveitar janeiro para recarregar as energias, descansar e voltar com força total em fevereiro. E por conta das minhas férias, em janeiro eu não vou soltar vídeo novo aqui no canal. Mas eu preparei uma lista especial com os 10 vídeos que eu mais gostei de gravar em 2015. O primeiro vídeo vai ser postado agora, na sexta-feira, dia 8 de janeiro. E depois disso, eu vou postar 3 vídeos por semana. Toda segunda, quarta e sexta, sempre ao meio-dia. Até o final do mês. Mesmo que você já tenha visto algum deles, não esqueça de deixar seu like novamente. Você sabe que seu like é muito importante para a gente começar o ano com força total e chegar aos 200 mil inscritos aqui no canal do Valentim. Fechado? E por falar em força total, mesmo entrando de férias, eu reservei um espaço para encontrar com alguns fãs aqui do canal. É isso mesmo, galera. Como eu vou passar por São Paulo, no sábado, dia 16 de janeiro, às 4 horas da tarde, eu vou estar lá na Starbucks da Avenida Paulista, ali no Top Center, para encontrar com alguns fãs do canal. E aí, está afim de ir lá e tomar um café comigo? O Top Center fica na Avenida Paulista, número 854, bem ao lado do prédio da Gazeta. E a Starbucks fica logo na entrada, bem à esquerda. Obviamente, eu vou levar alguns livros de finose de impacto para sortear entre a galera que aparecer por lá, igualzinho eu fiz no ano passado. Ah, que eu quero dizer também, que eu vou sortear alguns baralhos importados que eu ganhei da WHDEX. Quem curte baralho, diferente e de qualidade, vale a pena conferir o site da WHDEX nesse endereço que está aparecendo aí na sua tela. Já pensou? Tomar um café comigo e ainda ter a chance de levar meu livro de finose de impacto ou um baralho importado? É isso aí, pessoal. Quem não puder encontrar comigo em São Paulo, boas férias, aproveitem bastante e até fevereiro, quando eu vou estar de volta com vídeos inéditos aqui no canal. Exponha sua mente e veja muito com outros olhos. Até a próxima!